Fala, meus amores, como é que vocês estão? Vídeo de hoje, três fundos imobiliários que ainda estão baratos. Tá certo, Renan? Ainda. A gente trouxe aqui promoção. Em primeira mão. Filé mignon. Em primeira mão nós trouxemos pra vocês. Ainda tá barato. Mas nós vamos avaliar aqui por quê. Vamos falar um pouquinho deles também? E antes de mais nada, eu já quero pedir o quê? Deixa o like. Né, Renanzinho? É, um like que eu não quis escrever aí, pra fazer parte do canal. Dá o seu like. Uma inscrição com o Sininho. É, você já vem aqui, são três coisas. Você dá o seu like. Não, são quatro. Você dá o seu like. Você vem aqui, se inscreve no canal. Não é pra só ver esse vídeo. Se inscreve. Também você já vem ativar o sino. E compartilha aqui embaixo quando a gente faz as perguntas. Aí é bom demais. Hoje eu tô muito feliz porque meu time foi campeão paulista dele. Não tem como ficar triste. Não tem como, né? Timão, né, o Renan? É o Verdão, né? É o Verdão. Maravilhoso. Mas eu gosto de vocês, tá, gente? Independente do time que você torce. Vamos lá. O primeiro fundo é o RECR11. É um fundo do tipo papel. Tá bom, turma? Vamos aqui descer um pouquinho. Antes da gente trazer os dados dele. Olha que importante. A gente vê esse fundo. A gente trouxe. Põe na tela pra mim, Renanzinho. A gente trouxe. A maior parte dele é atrelado a IPCA. 48% atrelado. Os ativos são atrelados a IPCA. Olha lá. A gente também trouxe aqui uma tela importante. Como eu sempre falo. Olha as dívidas aqui. Os créditos. Os títulos de crédito são variados. Tá, turma? Não é que tem um. É diversificado. Tá aí o portfólio. Eu trouxe pra vocês. Peguei lá do RI do fundo. Agora vamos falar alguns dados importantes. Olha lá. Investidor 10 mostra pra nós a cotação. R$89,97. Entregou a dividendia nos últimos 12 meses de 12,67%. É um bom dividendo. PVP abaixo de 1,094. Mostrando desconto ainda. Liquidez diária 2,80 milhões. E a gente vê variando pra cima. 31,17%. Olha que legal essa ferramenta. Junto com a cotação. Olha lá. Se você tivesse investido R$1.000 a um ano. Hoje você teria R$1.318,00 aproximadamente. Investidor 10 tem essa ferramenta muito especial. Muito boa. E aí, turma. Vamos falar as informações sobre o valor patrimonial? Peguei aqui pra vocês. Tá aqui o valor da cota 89,97 mais o justo. Seria 95,41. Tem aí 2,52 bilhões de valor patrimonial. A gente vê algumas informações importantes. Fundo de papel. A gente vê o último rendimento. 0,94. E a taxa de administração, 0,20% ao ano. Olha os dividendos nos últimos 5 anos. Paga o dividendo? Paga. Tá aí a barrinha azul. A gente vê, né? Em alguns momentos tem queda. Em alguns momentos sobe. Mas ele paga dividendos. Isso é importante. Tá bom, turma? Volta pra cá. Nós vamos falar um segundo fundo, que é base 10. Que é um fundo que muita gente gosta. Mas antes... E tá barato. Ainda tá barato. Mas quem fala melhor disso, Renan, pra gente, é a Maria Berklier. Você já viu ou não? Tudo tá barato pra ela. Tudo tá barato. Tudo. Põe a foto dela aqui. Pra o pessoal saber. Tudo tá barato. Mas é... Anda com umas bolsas. Quem deu uma bolsa, já bota ali 50 mil. Ela sabe mais que a gente. Vamos falar o segundo fundo imobiliário aqui. É o CPTS11. Gente, a maior parte desses ativos, desse fundo, estão atrelados também ao IPCA. Como a gente fala IPCA, é nada mais que a inflação. Tá certo? Vamos dar uma olhadinha em algumas informações. Olha lá. O CPTS11 hoje, a cota tá 8,74. Literatura abaixo de 10 reais. Dividendio de entregue, 10,07%. PVP 0,95, mostrando um desconto ainda. Abaixo de 1. Liquidez de ar é boa, hein? 7,54 milhões. E a variação, ó. Tá barato, mas tá subindo. 28,91% nos últimos 12 meses. Um dos fatores positivos, volta pra cá. Do CPTS11, pessoal. Aqui na crise econômica. O que que acontece? Os ativos do CPTS11, as dívidas, são high grade. Ou seja, são mais seguras. Quando você tem ali companhias menores, né? É mais delicado. Mas como são high grades, são mais, digamos assim, dívidas melhores. Os ativos. Então, os títulos. Então, isso é muito positivo pro fundo. Tá legal? Então, o rating dele, dos títulos, são bons. Porque rating, o Renan, todo fundo tem rating. Que é a data ali. Então, por exemplo, o A é melhor que o B. E o B é melhor que o C. Você entendeu? Tem que ficar de olho. Eu te falo, tá brincando. Exato. Mas você, ô criatura maravilhosa, você vai lá no RI. Não pega o F. Não pega o F. É, nossa. Não pega o F. O F tá pesado. Aí já joga o dinheiro fora. É, não. Pelo amor de Deus. Turma, vai no RI. Bota lá RI. No Google, você acha isso? Dá um Google. Viu? Dá um Google lá que você acha. O rating. É importante pra você saber exatamente se tá investindo em bons ativos. Como eu falei, a grande maioria dos TRIs estão atrelados ao IPCA. Com uma taxa média de IPCA mais 6,60%. Tá aí, Renanzinho. Vamos colocar na tela exposição por segmento. Tem shopping. Tem logístico industrial. Tem FII, outros FIIs. Tem hospital. Educacional. Então, tá vendo? É bem diversificado os títulos. E aí a gente vê o valor patrimonial. A gente vê aqui o valor da cota 8,74. Mas o patrimonial por cota, 9,16. Tem 2,91 bilhões de valor patrimonial. Algumas informações importantes. Como eu falei, a gestão do grupo Capitânia. Um grupo muito bom. A gente vê a taxa de administração. 1,05% ao ano. E pagou o último rendimento. 0,08. Dividendos. Tá aí na tela, barra azul. Nos últimos cinco anos, tá pagando. Tá remunerando os cotistas. E você investe no CPTS11? Porque muita gente pergunta desse fundo. Que é base 10, inclusive. É acessível, mas é um bom fundo. Carol, você tem na carteira? Sim, eu tenho na carteira. Agora, você. Nós queremos saber. Você investe no CPTS11? Comenta aqui embaixo com a gente. Tá certo? O fato é que ele tá barato. Então, comenta aqui embaixo. Você investe no CPTS11? Vamos pro nosso terceiro fundo. É o MCCI11. Também é um fundo de papel. Tá certo? Quem faz a gestão? O grupo Mauá Capital. Um grupo bom. A gente vai ver aqui no Investidor 10. Algumas informações tá aí. Cotação, R$92,96. Entregou dividendos nos últimos 12 meses de 11,62%. O PVP tá em 0,97, abaixo de 1, indicando desconto. Liquidez diária, R$3,60 milhões. E variando pra cima. Tá barato, mas tá variando pra cima. 17,27%. A gente vê aqui o valor da cota hoje. R$92,96. E o valor patrimonial por cota, R$96,02. Tem um bom valor patrimonial aqui de R$1,63 bilhão. Algumas informações, como eu falei, é um fundo do tipo papel. A gente vê a taxa de administração, 0,20% ao ano. Pagou o último rendimento de 0,80%. E descendo um pouco, a gente vê os dividendos. Olha lá, são recorrentes. Nos últimos cinco anos, ele paga, sim, dividendos recorrentes. A gente vê aqui na barra azul. Volta pra mim. Vamos deixar um presentinho aqui pra turma? Vamos, vamos. Três fundos imobiliários que tendem a se valorizar com a queda da Selic. Nós estamos vendo a taxa Selic caindo. E tem três fundos imobiliários que os analistas falaram que podem ir muito bem esse ano com a queda da Selic. Gratuito e muito completo. Tá bom, turma? O relatório tá aqui na descrição. É só você clicar nesse link, vai ler, confere lá. Tá certo, meus amores? Eu sempre falo, vou ao Brasil, quem veja de futuro agradece. Um beijo de luz e até o próximo vídeo. Tchau.